Muito bom dia povo de Deus, a paz Senhor Brasil, paz Senhor mundo, já desejando um ótimo dia para você e para toda a sua família, onde quer que você esteja, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre de todo o mal, mais um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como nós fazemos sempre, falando com o nosso Deus, porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque o Todo Poderoso nos sustentou. Vamos orar minhas ovelhas, vamos falar com o papai, vamos? E guarda também a saída, é assim que eu te peço e já te agradeço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Divino. E o povo mais lindo e abençoado desse canal diz o que mesmo? Diga amém, diga graças a Deus, aleluia. Eu tenho uma palavra de fé para compartilhar com você que chegou aí, para ouvir a voz de Deus, mas antes eu gostaria de pedir a você, deixa a tua curtida, compartilha aí nos grupos, no mínimo para as sete pessoas. Se você é novo por aqui, a palavra inscrever-se, está aqui desse lado, ou desse lado, inscrever-se, lê aí, está letras vermelhas, clica em inscrever-se, vai aparecer um sininho, você clica no sininho também e vai marcar a terceira opção todas. Assim você não pede nada do que acontece aqui nesse canal e nós respeitamos todas as religiões. Já chega para somar, juntos nós somos mais fortes, estou aqui para ser canal de bênção na tua vida, um cordão de duas dobras é mais difícil de romper e tudo pode ser mudado pela força da oração, amém? Aleluia, glória a Deus, o papai te trouxe aqui para entregar essa palavra, essa palavra que é a palavra divina, essa palavra que não volta vazia, mas ela vai se cumprir na tua vida, pode ter certeza disso. Livro de Lucas, capítulo de número 10, e o versículo de número, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, 33, diz assim, Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando o viu, teve piedade, aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, Depois colocou-se sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele, glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo o sempre. Queridos, vejamos bem o que nos diz a palavra do Todo-Poderoso. Um homem, ele estava, aleluia, descendo de Jerusalém para Jericó. Ele estava tentando atravessar, sabe? Estava descendo. Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho, ele foi surpreendido, ele foi surpreendido, aleluia, glória a Deus, por pessoas má-intencionadas. E Deus falou que eu iria orar por pessoas, por pessoas que fez planos, mas no meio do caminho, encontrou pessoa para te colocar para trás. Encontrou pessoas louvadas, engrandecidas, seja o nome do Senhor Jesus, para atrasar a tua vida. O Todo-Poderoso te trouxe aqui, para dizer para você que ele viu toda a injustiça. Ele sabe muito bem onde você queria chegar. Ele sabe muito bem o que foi que você tentou, sabe? E tem algo aí que deu errado. Papai, ele trouxe aqui para dizer para você que ele sabe. Ele sabe dos teus planos. E ele sabe também o que foi que o inimigo fez. Para te fazer sofrer. Ele sabe também o que o adversário fez. Ou, aleluia, para acabar com você. Por um caminho veio, mas por sete caminhos vai fugir. Tudo aquilo que veio, tudo aquilo que veio para te destruir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, por sete caminhos vai fugir. Vai fugir para a glória de Deus. Ele perdeu. Ele perdeu o quê? Ele perdeu suas vestes. Ele foi atacado. Perdeu as vestes. E quase perdeu a vida. Foi espancado. Foi espancado. E deixaram ele lá no chão. Deus te trouxe aqui para falar para você. Ou, aleluia, glória a Deus. Que ele sabe. Ele sabe tudo o que aconteceu. Ele sabe tudo o que aconteceu com você. Ele sabe quem foram as pessoas. Ou quem foi a pessoa. A pessoa que passou na tua vida, sabe? Para te fazer sofrer. A pessoa que passou na tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Para trazer prejuízos. A pessoa que passou na tua vida. Ou, aleluia. Para arrancar algo que é teu. Mas Deus manda dizer para você assim. Se você não perdeu a minha presença. Você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Tem gente que está achando que você perdeu alguma coisa. E Deus manda dizer para você. Ou, aleluia. Agora, você ainda vai agradecer. Ainda vai agradecer. Ainda vai agradecer por quê? Ou, aleluia. Você ainda vai agradecer porque certas pessoas, sabe? Certas pessoas. Certas pessoas se revelaram. Se revelaram. No caminho. Eu vejo pessoas aqui que foram decepcionadas. Sabe quando você tem certeza que é a pessoa de confiança. Que a pessoa é uma pessoa que ela vem para a sua mãe. E de repente você descobre que não era nada daquilo. Tem pessoas aqui que foram decepcionadas. E Deus manda dizer para você. Agradeça. Agradeça. Foi eu te livrando. Foi eu te livrando do mal. Tudo aquilo que é falso. Que é enganoso. Deus manda dizer para você. Andar com você eu não vou deixar. Tudo aquilo que não é verdadeiro. Papai te trouxe aqui para lhe dizer. Ei. Do teu lado eu não vou deixar. Teve máscara aí que caiu. E Deus manda dizer para você. De glória. Foi eu te livrando do mal. Amém? Oh, aleluia. Se essa palavra é tua. Diga essa palavra é minha. Deus está falando comigo. A palavra do Senhor me diz. Que aquele homem ficou lá caído. Caído. Ei. Você pode estar aí caído. Você pode estar aí. Sabe. Passando pelo momento difícil. Mas Deus manda dizer para você. Que tem socorro chegando para você. Sabe por quê? Deus é socorro que está sempre presente. Nos momentos de tribulação. Nos momentos de tribulação. Tem pessoas aqui que estão se sentindo sozinha. Senhor. Estou sozinha aqui neste lugar. Tem gente passando para lá e para cá. Está sabendo o ocorrido. Está sabendo o que aconteceu. Mas não está nem aí para você. Deus manda dizer para você que ele sabe muito bem. Ele sabe muito bem quem está te ignorando. Ele sabe muito bem. Louvado e engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Quem são essas pessoas? Que parece que não se importa com a tua dor. Não se importa com esse sofrimento. Mas Deus se importa sim com você. Se preocupa com você. E vai ficar tudo bem. Sabe essa dor aí? Vai passar. Sabe esse sofrimento? Vai passar. Esse momento difícil que você está enfrentando? Vai passar. O Todo-Poderoso lhe trouxe aqui para dizer para você. Oh, aleluia. Glória a Deus. Que ele viu toda injustiça. Ele sabe aquilo que foi arrancado de você. Teve algo aí que custou o teu suor. O teu suor. E Deus sabe quem foi que arrancou e levou. Deus sabe quem arrancou, sabe? Arrancou a força. Tem algo aí que foi tirada a força. E eu vejo. Eu vejo alguém, sabe? Com o coração ferido. Machucado. Porque você sofreu uma injustiça. Mas o Todo-Poderoso lhe trouxe aqui para dizer para você. Eita, Glória. Que aquele que te deu, ele tem mais para te dar. Você crê? Aquele que te deu, ele tem mais para te dar. Aquele que te deu, tem mais para te dar. A palavra do Senhor me diz. Que passa naquele lugar. Passa um sacerdote. Vê aquela situação. Mas ele fingiu que não viu. No mesmo lugar. Passou um levita. E ele fingiu que não viu. Papai manda dizer para você. Aleluia. Com isso tudo que está acontecendo. É apenas Deus te revelando. Quem era e quem nunca. Sabe? Aquelas pessoas que passaram. Perto daquele homem. Que estava no caminho dele. Foram pessoas só para sugar. Para roncar. Para tirar. Para fazê-lo sofrer. Porque tem gente que é desse jeito. Vem com o intuito. Só de lucrar. Só de tirar algo de nós. E depois que consegue. Simplesmente sabe? Descarta. Tem pessoas aqui que foram usadas. E depois logo em seguida descartada. Depois que você não tinha nada. Para proporcionar as pessoas. Sabe o que elas fizeram? Simplesmente te descartaram. Te largaram. Tem pessoas que foram largadas. Depois que foram usadas. Abandonadas. Mas Deus manda dizer para você. É necessário. Deus apenas está revelando. Revelando. Aquilo que não era verdadeiro. Sabe? Só era interesse. Interesse. Passaram para lá e para cá. A Bíblia diz que. Que eles estavam vendo. Aquele homem lá no chão. Aquele homem ferido. Mas aquele homem foi ignorado. E Deus manda dizer para você. Que ele sabe muito bem. Quem está te ignorando. Passa para lá e para cá. Está sabendo tudo que está acontecendo. E finge que não sabe de nada. Finge que não sabe de nada. Sabe para quê? Oh, aleluia. Para não te ajudar. Tem gente aí que não quer se envolver. Não quer se envolver. Não quer te ajudar. E papai manda dizer para você. Oh, aleluia. Quem está pensando que você perdeu alguma coisa. Ainda vai saber. Ainda vai saber que com Deus ninguém perde. Você vai ganhar. Você vai ganhar. Tem coisa aí que está acontecendo. Deus manda dizer para você. Sou eu fazendo a limpeza. Sou eu tirando pessoas fingidas. Interesseiras. Sugadoras. Tem que calar para a xérvia. Falsas. Tudo aquilo que não é verdadeiro. Tudo aquilo que só vem para arrancar. Só vem para tirar. Trazer prejuízo. Deus manda dizer para você. Eu vou mostrar para você quem era e quem nunca foi do teu lado. Eles passam e olham para aquela situação. Aquele homem quase morreu. Quase morreu. Ele quase morreu. Mas a palavra de Deus me diz que ele quase morreu. A vida está presente. O Senhor é socorro presente. Nos momentos de tribulação. E eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo. Profetizar na tua vida. Essa resposta divina chegando. Nessa área da tua vida. Que você está aí sofrendo. Com algo que aconteceu. E você olha para um lado e para o outro. Não tem ninguém que se importe com você. Não tem ninguém que se preocupe com você. A Bíblia diz que Deus não deixou. E Deus te trouxe aqui para dizer para você. Que ele não vai deixar. Ele não vai deixar a tua história se acabar desse jeito. A tua história não vai acabar desse jeito. Te diz o Todo-Poderoso. Te diz aquele que viu a injustiça. Te diz aquele que viu tudo o que você está passando e enfrentando. Ele viu e disse agora eu vou enviar. Agora eu vou enviar a resposta. A resposta veio depois de que mesmo? A resposta veio. Tem que calar aí a estéreo. A resposta veio depois que Deus tirou as máscaras. Tem resposta aí chegando, viu? Depois que Deus tirou as máscaras dos fingidos. Dos sugadores. Dos oportunistas. Dos interesseiros. Depois que Deus revelou. Agora Deus enviou. Deus enviou o que mesmo? Oh, aleluia. Deus enviou o socorro. Deus enviou a resposta. O papai te trouxe aqui para dizer para você que ele vai enviar a resposta. Ele é o socorro que está presente nos momentos de tribulação. A Bíblia diz que a resposta veio. Alguém chegou de viagem. E Deus manda ele dizer que alguém vai. Ele vai colocar alguém no teu caminho. Ele vai colocar alguém no teu caminho. Louvado, engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E essa pessoa. Essa pessoa vem para tirar você da situação. Essa pessoa vem para ser usada por Deus. Para ser usada por Deus. Louvado, engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Para te estender as mãos. Para fazer aquilo que outras pessoas aí poderiam fazer, sabe? E decidiram não fazer. Oh, aleluia. Apenas perderam. Perderam a oportunidade de te ajudar. Perderam a oportunidade de estar no teu lado. Tem gente aí que vai ter que saber que perdeu a oportunidade. Perderam a oportunidade de estar do teu lado. Por quê? Quem pensou que a tua história ia terminar com um fracassado, uma fracassada, saberá. Saberá que Deus é por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele homem chegou de viagem. Tem socorro aí que está chegando porque Deus está mandando. Deus está mandando. Ele chegou de viagem. Eu não acredito em coincidência. Você acredita? Eu não acredito em coincidência. Eu acredito na providência divina. Aquele homem chegou de viagem. E quando ele chega de viagem, ele vê. Ele enxerga. Eu vejo uma causa que será visualizada. Alguém vai olhar. Alguém vai olhar. Ele olha para aquele homem que estava lá no chão. E aquele homem não pede nada. Nem conhecia. Quando os de perto, sabe? Eles não querem ajudar. Deus usa os de longe. E papai te trouxe aqui para dizer para você. Oh, aleluia. Glória a Deus. Porque ele é o Deus que envia. Ele é o Deus que envia o socorro. Ele é o Deus que envia a resposta. Quando os de perto não querem ajudar, Deus usa os de longe. Deus manda de longe. Louvado e agradecido. Seja o nome do Senhor Jesus. A palavra Todo-Poderoso me diz. Oh, aleluia. Que Deus enviou o socorro de longe. Deus enviou a resposta de longe. A resposta veio de longe porque Deus mandou. Mas não deixou a história daquele homem terminar daquele jeito. Sua história não vai terminar do jeito. Do jeito que tudo indica. Eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo profetizar. Profetizar uma resposta divina. Eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo profetizar na tua vida. Profetizar esse socorro. Profetizar em nome de Jesus Cristo uma ajuda, uma intervenção divina. Acontecer na tua história. Acontecer na tua vida. De repente alguém passou no caminho. E não foi coincidência. Deus vai colocar pessoas que tem coração. Pessoas que tem coração no teu caminho. Pessoas que tem coração, aleluia. E tem coisa aí que você nem vai pedir. Nem vai pedir, sabe? Porque alguém vai enxergar. E Deus vai tocar no coração dessa pessoa. Pra fazer aquilo que Ele tá mandando a pessoa fazer. Alguém, alguém vai ouvir a voz do coração. Porque quando Deus fala, Ele fala diretamente ao coração. Ao coração. Tá vendo aí? Essa pessoa é pra ajudar. Ajuda! Eita, aleluia. Tá vendo aí essa pessoa? É pra você estender as mãos. Tá vendo essa história aí? É pra você ajudar, levantar. Deus vai te levantar daí, viu? Ele chegou e quando Ele olha, Ele viu como tava precisando de ajuda. E Ele não estava com as mãos vazias. Essa palavra aqui, que Deus trouxe pra você. Essa palavra, ela é cura. Essa palavra é bálsamo. Pra curar as feridas que estão no teu coração. Tem coisa aí que você não tá entendendo. Deus manda dizer pra você, tô trabalhando. Calma, calma. Tô trabalhando. Eu sei o que tiro e eu sei o que trago. Oh, aleluia. Declare nos comentários. Deus sabe o que tira, Deus sabe o que traz. E papai te trouxe aqui pra dizer pra você. Tem coisa boa chegando, viu? Tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando pra tua vida. Tem coisa boa chegando pra tua casa. Papai lhe trouxe aqui pra dizer pra você. Essa situação não vai terminar desse jeito. Mas tudo aquilo que aconteceu com você. E veio pra te derrubar. Apenas vai te fortalecer. Através desse testemunho. Desse testemunho. Louvado e engrandecido. Seus nomes, Senhor Jesus. Testemunho que Deus está te presenteando. Deus está te presenteando com testemunho. Que você vai sentir mais tão importante. Quando os de perto, sabe? Se omitiram. Quando os de perto decidiram não me ajudar. Deus enviou alguém de longe. Deus enviou alguém que eu não conhecia. Eu não conhecia. Mas Deus já conhecia essa pessoa. E colocou no teu caminho. Oh, aleluia. Ele apareceu no caminho daquele homem. E a Bíblia diz que quando ele olha. Ele olha. Ele enxerga onde estava o problema. Vai ter gente aí que vai olhar. Vai olhar. E vai enxergar o problema. Onde é que estava o problema? Ele foi lá na ferida. Deus manda dizer para você que ele vai colocar as mãos. Ele vai colocar as mãos. Aleluia. Para resolver a situação. Estava lá no problema. Ele coloca a mão no problema. Deus hoje está colocando as mãos. Está colocando as mãos no problema. Ele sabe. Ele sabe aquilo que está tirando as tuas forças. Ele sabe aquilo que está roubando o teu ânimo. Tirando a tua paz. E hoje o Todo-Poderoso coloca as mãos. Coloca as mãos na ferida. Coloca a mão no problema. E eu nunca vi Deus cuidar de alguém. Cuidar de uma causa. Colocar as mãos para não resolver. Deus vai colocar as mãos. Sobre a ferida. Sobre o problema. Ele vai resolver. Ele vai resolver. Depois que ele coloca as mãos. Louvado e engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Depois que ele coloca as mãos na ferida. No problema. A Bíblia diz que ele começa a cuidar. Ele começa a tratar. Deus manda dizer para você. Que esse testemunho. Esse testemunho. Eita, Glória. Vai ser lindo. Há um cuidado de Deus especial com você. Deus é aquele que está cuidando de você. Deus é aquele que não te abandonou. Ele quer o teu bem. Você vai ter certeza disso. Ele começa a colocar as faixas. As faixas. Sabe por quê? Tinha uma ferida ali exposta. Tem algo que aconteceu aí. Deus manda dizer para você. Eu vou fazer você esquecer. De todo o sofrimento. Sabe? Você pode até lembrar. Mas você não vai sofrer mais pelo que aconteceu. Sabe por quê? Você vai sentir. Você vai saber. Que foi eu cuidando de você. Eu sei o que tiro. Eu sei o que trago. Deus manda ele dizer. Que ele está tirando. Ele está tirando o que te fere. Para trazer o que te cura. Você crê? Deus está tirando o quê? Deus está tirando o que te fere. Para trazer o que te cura. Deus tirou aquilo que veio para ferir. E trouxe agora. Trouxe agora a cura. Onde quer que você esteja. Em nome de Jesus. Através dessa palavra. Recebe cura. Recebe esse bálsamo. Tem pessoas aqui. Me revelam todo poderoso. Que lembra de coisas que aconteceu com você. Injustiça. E você fica perguntando. Mas por que Deus aconteceu aquilo comigo? Tem pessoas que vivem sofrindo. Porque repetidamente. Sabe? Eu vejo cenas. Que passam na tua mente. Isso faz você desmoronar. Injustiça que aconteceu com você. E Deus manda dizer para você. Esqueça o que se foi. Não viva do passado mais. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Será que você não está percebendo? Estou fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo algo novo por você. Papai lhe trouxe aqui para dizer para você. Você vai entender. Que a minha vontade. Ela é boa. Perfeita. E ela é agradável. Você vai viver. Você vai viver. Eu quero profetizar na tua vida. Que você viverá a vontade de Deus na tua vida. A vontade de Deus para a tua vida. Ela é boa. Perfeita. E agradável. Tem pessoas que foram tiradas. Minha vela Deus. Foram tiradas do meio de pessoas tóxicas. Do meio de pessoas que fingiam gostar de você. Mas você nunca foi amado por elas. Você apenas foi suportado. Tinha gente que sabe. Que não te suportava. Mas fingia. Fingia. Eu vejo um resgate. Deus tira você. E afasta pessoas. Que não são verdadeiras. Que não quer ver você crescendo. Que não quer ver você bem. Eu vi uma confusão. E Deus manda dizer para alguém aqui. Aleluia. Que Deus é Deus de paz. E não é Deus de confusão. Deus tirou você do meio de pessoas. Sabe? Contender as problemáticas. Porque só Ele sabe como estava o teu estado de nervo. Só Ele sabe. Aleluia. Glória a Deus. O que você estava passando. Eu vi pessoas sendo humilhadas. Por pessoas que te fez. Sabe? Se sentir um pano de saco. A Bíblia diz que lá Ele não ficou. Porque Deus não deixou. Tem ambientes. Lugares. E Deus manda dizer para você. Oh. Aleluia. Foi Ele mesmo que permitiu. Ele permitiu a situação para tirar você. Do meio de pessoas. Que não te amava. Que não gostava de você. Que fingiam o tempo todo. Oh. Aleluia. Papai. Manda dizer para alguém aqui. Que o nome dele é resgate. Resgate. A Bíblia diz que quem passou lá. Foi quem mesmo. Passou um bom samaritano. Alguém que tinha coração. Que tinha amor. Verdadeiro. Porque tem gente que diz que ama a gente com os lábios. Mas. Quando a gente precisa. Finge que não está vendo. Cadê a atitude? Dez obras. A fé sem obra é morta. A Bíblia diz que agora o bom samaritano passou. E enfaixou-lhe as feridas. E ele tinha o que aquele homem precisava. Deus te trouxe aqui para dizer para você. Tem gente que vai passar aí. Tá? Para suprir as tuas necessidades. Tem gente que vai passar aí. Com exatamente aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa. Para ficar de pé. Aquilo que você precisa. Louvado e engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Para sair dessa situação. Aquilo que você precisa. Para sarar. Aquilo que você precisa. Para prosperar. Ele tinha nas suas mãos. O que aquele homem precisava. E o que é que ele tinha? Ele tinha azeite. E ele tinha vinho. O vinho significa alegria. Tem pessoas que vêm aí. Deus mande a dizer para você. Vou trazer uma resposta. E alegrar teu coração. O teu coração. Deus vai trazer alegria. Oh, aleluia. A primeira vez que ele coloca. Aquilo que ele tinha. E não teve pena. Tem gente que não vai economizar. Em fazer algo por você. Para trazer alegria para o teu coração. Ele não economizou. Sabe? Ele derramou. E Deus hoje está derramando. Está derramando um vinho novo. Está derramando algo novo na tua vida. Está entregando algo novo. Que vai trazer muita alegria para você. Você recebe? Se você recebe essa palavra. Declara nos comentários. Eu recebo e tomo posse dessa palavra. A Bíblia me diz que agora derrama. Derrama um azeite. Porque cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Sabe? Não exige a ninguém. Dá o que ela não tem. Aquelas pessoas que estavam passando. Não tinha amor. Para dar. Porque quem ama cuida. Não é verdade? Não tinha amor. Aquele que Deus enviou. Ele deu porque ele tinha. Muitas pessoas cobrem o amor de pessoas. Mas ela não tem amor para te dar. Cobra cuidado. Quando não está nem aí para você. Quem ama cuida. E não mede esforços. Quem ama prova. A Bíblia diz que ele provou. Tem gente aí que vai provar. Vai provar que é uma pessoa. Sabe? Que merece estar do teu lado. Que merece a tua confiança. Que merece louvado e engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A tua credibilidade. Ele não poupou. Porque tem gente que só quer fazer pelos outros. Sabe? Se ele vê que aquela pessoa pode. Pode. Pode beneficiá-lo de alguma forma. Aquele homem não tinha nada. Não tinha nada. Para pagar tudo aquilo que aquela pessoa fez. Deus manda ele dizer para você. Tem gente aí, viu? Tem gente aí que vem para fazer a diferença. A diferença. Depois que ele derrama. Estancou. E Deus manda ele dizer para você. Que ele vai estancar. Vai estancar o quê? Ele vai estancar essas lágrimas. Ele vai acabar com essa dor. Com esse sofrimento. Papai te trouxe aqui para dizer para você. Você vai se recuperar. Quem olhou e viu você cair. De necessidade jamais se levanta. Ainda vai saber. Ainda vai saber. Que Deus enviou. Enviou a resposta. Que Deus enviou vinho. Enviou azeite. Oh, aleluia. E tirou você do chão. O homem quando olhou e cuidou dele. Disse não. Eu não posso deixá-lo aqui neste lugar. Eu não posso deixá-lo. Aleluia. Eu não posso deixá-lo aqui na beira do caminho. Tenho que cuidar. Tenho que cuidar. Tem gente que vai fazer aquilo que Deus está colocando no coração hoje. Cuida do meu filho. Cuida da minha filha. Você não vai deixá-lo aí na beira do caminho. Você não vai ficar na beira do caminho. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar. Deus é aquele que manda. E alguém vai tirar. E não é por obrigação não, sabe? É porque Deus fala. E essa pessoa faz. Essa pessoa faz. Porque ela vai provar. Ela vai provar que não é interesseira. Ela vai provar que realmente é um servo de Deus. Ela é uma serva de Deus. Deus usou um samaritano. Olha só. Não era da mesma religião. Deus usou quem não era para confundir quem se achava. E Deus manda dizer para você que ele vai confundir gente aí, viu? Vai confundir. Tem gente que não fez. E Deus manda dizer para você. Dê uma oportunidade para alguém fazer e mostrar a diferença. Mostrar a diferença. Oh, aleluia. A Bíblia me diz agora que o homem viu ele lá no chão e disse, não vou cuidar. Talvez para algumas pessoas aí você não tem nenhum valor, nenhuma utilidade. Mas Deus manda dizer para você que você tem valor. Você pode não ter valor para algumas pessoas aí que não estão se importando com você. Mas para Deus você é especial. Oh, Glórias. Ele colocou no próprio animal. Porque aquele homem não conseguia sair dali. Ele não conseguia sair dali. Tem situações e Deus está sabendo que tem pessoas aqui que dependem, sabe? De uma mão estendida. Tem pessoas aqui precisando. Precisando de ajuda. Precisando de alguém que tem o que você não tem no momento. Ele tinha o quê? Ele tinha um animal. Ele tinha mais condições do que aquele homem. E Deus manda dizer para você, vou usar quem tem condições. Vou usar quem tem condições. Louvado, engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Para suprir as tuas necessidades. Para te ajudar naquilo que você precisa. Ele olha para o próprio animal. E se não. Ele não vai sair daqui se agastando, não. E nem vai ficar aqui na beira do caminho. Deus manda dizer para você. E você não vai sair se arrastando. Feito um derrotado, uma derrotada. E muito menos ficará na beira do caminho. Quem te largou aí na beira do caminho. Sabe? Quem não quis estender as mãos. Ainda saberá. Ainda saberá da bondade e da fidelidade de Deus. Ainda vai saber que Deus viu e não gostou. E tirou você daquele lugar. Ele olha e disse. Vou colocar no próprio animal. E olha que o homem nem pediu nada. Mas ele sabia que ali ele não poderia ficar. Deus manda dizer para você. Não se preocupa não. Se teve gente aí que fechou a porta na tua cara. Te ignorou. Virou as costas no momento que você mais precisava. Acredite. Acredite que Deus sabe o que tira. Deus sabe o que traz. Ele coloca no próprio animal. E ele leva para onde mesmo? Ele leva para um lugar seguro. Oh, aleluia. Ele leva para onde? Para um lugar. Para ele ser cuidado. E eu vejo pessoas aqui que Deus está dizendo. Não é você. Não vai ser feita a tua vontade. Mas a minha vontade. A vontade de Deus é boa. Perfeita e agradável. Eu vejo um ciclo sendo fechado. Ciclo de dor, de angústia, de sofrimento. E eu vejo um novo ciclo. Começando. Começando. Vai começar a melhor fase da tua vida. E tem pessoas aqui que ainda vão agradecer. Pelo que aconteceu. Porque foi através do que aconteceu. Aleluia. Que teve gente aí que atrapalhou. Mas Deus manda dizer para você. Quando ele está no controle. Ela quer tentar atrapalhar. Ajuda. Ajuda. Deus vai usar aquilo que veio contra você. Para te abençoar. Ele coloca no próprio animal. Diz. Vou tirar esse homem daqui. Vou levar para uma hospedaria. Um lugar digno. Deus manda dizer para você. Que você não vai ficar desamparado. Você não vai ficar aí desamparado. O Senhor é teu amparo. Você não vai ficar sem sustento. Porque teu pai é teu provedor. Provedor. Ele vai suprir as tuas necessidades. Leva para uma hospedaria. Trata dele. Cuida dele. E outra. Eu sei que ele não tem como pagar. Mas ele não vai passar vergonha. Porque eu vou pagar tudo. Vou pagar tudo. Não vai ficar devendo nada. O Todo Poderoso lhe trouxe aqui para dizer para você. Que é o Deus que é do olho da prata. Do olho da prata não vai deixar você passar pelo constrangimento. Não vai deixar você ser envergonhado. Envergonhar. E ele foi lá e pagou a dívida. Ele foi lá e quitou a dívida. E o homem. Oh aleluia. Glória a Deus. Se recuperou. Até se recuperar. Deus manda dizer para você. Até te colocar de pé novamente. Que queria ver o teu fim. O teu fracasso. Verá Deus restituindo. Tudo que foi perdido. Verá Deus restituindo. A tua saúde física, mental. Verá você sorrindo. Deus vai tirar essa tristeza que está no seu semblante. Ele vai substituir. Essa tristeza. Está estampada no teu rosto. Por um largo sorriso. Você ainda vai agradecer a certas pessoas que desejaram o teu fracasso. Porque quando Deus quer, Deus faz isso. Deus faz o fracasso. O fracassado. Fazer sucesso. Aqui tem várias pessoas que Deus vai dizer. Vai dizer quem diria fulano, hein? De fracassar. O fracasso virou sucesso. Declara comigo nos comentários. O fracasso vai virar sucesso. O fracasso vai virar sucesso. Oh, aleluia. Quem foi que disse que é só sobre chorar? O sono dura uma noite. É bem verdade. Mas a alegria, ela sempre chega. Existe um tempo determinado para tudo debaixo do sol. E Deus manda lhe dizer. Oh, aleluia. Glória a Deus. Que é chegado um novo tempo. Tempo de você colher. Tempo de você colher o que você plantou. E tem coisa aí que você está colhendo em Deus. Mas essa não é a tua colheita. Não é a tua colheita. Aqueles que semeiam com lágrimas. Com cânticos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando. Tem gente aqui que saiu chorando. Enquanto lança a sua preciosa semente. Voltarão. Com cânticos de alegria. Trazendo feixes. Trazendo testemunho. Trazendo uma resposta divina. O Todo-Poderoso que trouxe aqui para dizer. Vai ter muita gente que vai ficar admirada. Mas como foi que ficou de pé? Como foi que se recuperou? Como foi que escapou? Me explica como foi essa mudança. Deus manda lhe dizer. Aleluia. E vai ter gente que vai ficar ali impactada. Perguntando como foi que aconteceu. Quem é essa pessoa que Deus colocou na tua vida. No teu caminho. Quem é essa pessoa que abriu a porta. Quem é essa pessoa que estenderam as mãos. Quem é essa pessoa que veio. Para te valorizar de uma tal maneira. Coisa que muitas pessoas estavam bem próximas. Sabe? E não fez nada por você. Chega de ser ignorado. Te diz o Todo-Poderoso. Tem pessoas aí que Deus permitiu. Só para você saber. Mas quem pensou que a tua história iria terminar na beira do caminho. Saberá. Saberá que Deus é socorro bem presente. Nos momentos de adversidade. Eu vejo Deus abrindo portas. Ou glórias. Eu vejo uma mudança chegando. Deus não melhora. Deus não melhora. Deus muda. Eu vejo uma mudança chegando. E através dessa mudança. Deus fala para você. Oh, aleluia. Que Ele vai mostrar que você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você é especial. E Deus vai mostrar para todos aqueles. Que um dia te abandonou. Te abandonaram. Que um dia, sabe? Te largou. Deus vai mostrar para aquela pessoa. Que tirou algo de você. E a gente nunca perde. Aquilo que nunca foi nosso. E se perder alguma coisa. Eu posso ter a certeza. Que o melhor está guardado. Para reservar. E Deus manda lhe dizer. Que o melhor está guardado. Para você. O melhor vinho. Está guardado para quê? Para o final dessa prova. Essa prova está chegando. O fim disso todo poderoso. Tem algo novo chegando. Tem uma novidade chegando. E papai te trouxe aqui. Para dizer para você. Oh, aleluia. Que você vai ser mais tão feliz. Mais tão feliz com essa resposta. Que você vai esquecer. Vai esquecer os dias que esteve triste. Vai esquecer. Aleluia. Todo mal que te causou. Sabe por quê? Porque quando Deus quer. Ele transforma em bem. Todo mal que nos causaram. E Deus falou assim para mim. Filha, fala. Que eu estou transformando em bem. Todo mal. Que causaram para o meu filho. Para a minha filha. Tem gente aqui. Lutou para te destruir. Lutou para acabar com você. Com a sua vida. Mas vai enxergar você de pé. Dando a volta por cima. E de cabeça erguida. Oh, aleluia. Eu vejo uma saída para alguém que está aqui. Uma saída. Deus tem uma saída. Para você que está olhando para um lado e para o outro. Você não enxerga a saída. Deus manda dizer para você. Aleluia. Glória a Deus. Que o mundo dá muitas voltas. E nessas voltas. Deus faz justiça acontecer. Deus vai fazer. Justiça acontecer. Deus vai fazer. Oh, aleluia. Você dá a volta por cima. No lugar da vergonha. Vai ter muita gente sabendo. Que Deus passou com a honra. Deus passou para mostrar que você não é qualquer um. Que você não é qualquer uma. No lugar onde você saiu de cabeça baixa. Deus te trouxe aqui para dizer para você. Que ele te coloca de pé. E com a cabeça erguida. Eu vejo um testemunho chegando. E esse testemunho. Papai manda dizer para você. Vai ter muita gente que vai saber que você sobreviveu. Sobreviveu muita coisa aí. Que te sobreveio. Sobreviveu aos ataques. Sobreviveu aos levantes. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tem alguém aqui que a revira a volta vai ser tão grande. Vai ser tão grande. Que uma cidade vai ficar admirada. Você não é qualquer um. Deus. Deus é por você. Ele manda dizer para você. Chamaram de projeto falido, não foi? Fracassado. Olha o que aconteceu com você. Tem gente que se achar e foi bom o que aconteceu com fulano. Sossega teu coração. Tranquiliza a tua alma. Porque Deus não vai deixar a sua história terminar do jeito. Que certas pessoas, sabe? Certas pessoas estão desejando. Deus é aquele que transforma. Transforma. E quando ele quer. Ele faz o fim virar o começo. O fim virar o começo. Eu vejo uma surpresa através de um resultado. E Deus manda dizer para você, tá? Que essa surpresa que está chegando através de um resultado. Vai deixar você aí maravilhado. Ter um resultado chegando. E esse resultado é uma resposta divina. Para tudo que aconteceu com você. Para tudo que você enfrentou. Esse resultado. Oh, aleluia. Glória a Deus. É Deus dizendo para você. Quando eu quero. Eu faço. Eu faço. Dar certo aquilo que estava dando errado. Eu uso aquilo que não era. Sabe? Aquilo que não era para ser. Quando eu quero, eu confundo. Deus vai deixar muita gente confundida ao teu respeito, viu? Muita gente vai ficar confusa ao teu respeito. Deus manda lhe dizer. Que ele viu tudo o que aconteceu. Ele não gostou. E ele vai agir com você. Já tem uma ordem. Uma ordem. Que Deus deu no coração de alguém. Deus está criando uma situação. Uma situação para lhe honrar. Deus está criando uma situação. E eu vejo uma transferência. E essa transferência. É Deus cuidando da tua causa. É Deus cuidando de você. Louvado e agrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Aqui tem alguém que precisa. Precisa de algo que você não tem. E Deus manda dizer que ele sabe da tua situação. Das tuas condições. E tem algo aí que você não tem. Deus vai suprir as tuas necessidades. Ele socorra o bem presente dos momentos da adversidade. Abre as mãos aí. Porque é o teó que Deus vai colocar na palma das tuas mãos. Porque ele sabe que você está precisando. Receba. Receba. Você está precisando. Ele vai suprir as tuas necessidades. O Senhor é teu pastor. E nada te faltará. Não vai te faltar nada. Tinha alguma coisa faltando para você se recuperar. Tinha alguma coisa faltando para você dar a volta por cima. Tinha alguma coisa faltando. Aleluia. Para você funcionar. Porque eu vejo uma pessoa que está parada. Está parada. Está parada. Não consegue sair do lugar. E Deus manda lhe dizer. Oh, aleluia. Glória a Deus. E tem gente aí que vem para estender as mãos. Tá? Você vai voltar a andar. Vai voltar a funcionar em nome do Senhor Jesus Cristo. Não vai ficar aí paralisado, paralisada não. Tá? Está encostado, né? Não vai ficar encostado não. Oh, Glória. Porque Deus está abrindo uma porta para você. Deus está suprindo as tuas necessidades. E Ele manda dizer para você. Não me espere qualquer coisa. Tá? De um Deus que é amor, mas é justiça também. E a gente daqui vai receber o cuidado de Deus de uma tal maneira. Que quando olhar para o salário vai se assustar. Não sabia, Deus, que o teu cuidado era tudo isso. Porque quando Deus coloca as mãos em uma causa, sabe? Quando Deus coloca a mão em uma causa. Ele deixa assinatura. Que no testemunho a glória é dEle. E no teu testemunho o nome do Senhor vai ser glorificado. Pode ter certeza. No teu testemunho muita gente vai olhar e vai dizer não. Esse testemunho eu vejo Deus. Na vida da pessoa, essa pessoa eu vejo Deus. Eu vejo Deus trabalhando. Eu vejo Deus operando nos mínimos detalhes. Eu agora quero orar por você. Posso? Deixa eu dobrar os meus veículos. Coloca teu pedido de oração. Coloca tua causa. Eu quero agora orar o Salmo 91. Para que Deus venha te livrar. Deus é aquele que nos livra. E também é aquele que nos cobre de honra. Amém? Deus vai te livrar. E Ele vai te cobrir de honra. Amém? Oremos assim. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Amém. 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 resultado, traga a resposta pra essa pessoa que chegou aqui aflita, foi ignorada outras meu pai levaram rasteira confiaram demais em pessoas que só veio pra aprontar e arrancar e fazer essa pessoa se sentir meu pai um fracassado, uma derrotada faz o fracasso virar sucesso, cura Senhor, as feridas da alma toca a Deus e cicatriza entrega um testemunho pra essa pessoa traga alegria, dê condições tu és o Deus do olho da prata, supra Deus as necessidades de cada pessoa que passar por aqui e anuncia Deus, anuncia a volta por cima, a revira a volta em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Divino, consiga esse copo com água a tua unção com o teu poder, quem beber beba saúde, milagre e vida e vida com abundância em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo você sela com amém beba com fé da água consagrada não esqueça deixar tua curtida compartilha essa live aí com mais sete pessoas se não é inscrito no canal se inscreva, tá bom? eu aguardo você aqui logo mais a dezoito horas se Deus quiser em nome do Senhor Jesus ó beijo no coração amo vocês e Deus te abençoe e Deus te abençoe